Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade no nosso curso de Teoria Musical. Vamos lá? No vídeo passado a gente viu aquelas questões iniciais, aquelas ideias bem básicas e agora a gente vai avançar um pouquinho mais, vamos falar sobre claves, tá bom? Então vamos lá para a tela do computador para a gente comentar. A clave é importante no uso da escrita musical, porque sem a clave não é possível dar nomes às notas musicais. Se você fizer qualquer notação na pauta, se não tiver uma clave ali, a clave que geralmente a gente sempre usa ali no início da pauta, se não tiver a clave você não consegue dar nomes às notas. Não dá para chamar que em determinada nota é Fá, é Mi, é Dó, é Sol, enfim, se não tivermos uma clave, de tal forma que consigamos determinar os nomes das notas na pauta. Daqui a pouco eu vou mostrar para você na pauta, mas sem ela não é possível dar nomes às notas. Aqui eu quero apenas mostrar para você cada um desses símbolos. Essa primeira aqui é a clave de Sol, é a mais usada, inclusive é a clave que nós usamos no violão. Usamos também para a mão direita do piano, o piano usa a clave de Fá na quarta linha, essa aqui é a clave de Fá, daqui a pouco nós vamos mostrar na pauta como que a gente escreve. E são as duas claves mais usadas, a clave de Sol e de Fá, clave de Fá na quarta linha que a gente já vai ver. E aqui nós temos a clave de Dó, que tem pouquíssimo uso, bem pouco uso mesmo. Atualmente, basicamente as claves que são usadas são clave de Sol e de Fá, mas claro que ainda existe o uso da clave de Dó, principalmente, se eu não me engano, a viola clássica usa a clave de Dó, não sei se na terceira linha, se eu não me engano, enfim. Mas aí não vem ao caso que a gente entrar nessa questão, que é importante você saber que hoje, se você conhece bem clave de Sol e Fá, então você está bem direcionado aí no estudo da sua música, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui as claves escritas na pauta, tá? Temos aqui a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. Repare que a clave de Sol, ela aparece uma única vez. A clave de Fá aparece duas vezes e a de Dó, quatro vezes. Olha, esses dois pontinhos indicam em qual linha que essa clave foi assinada, em qual linha ela foi escrita. Por exemplo, aqui a clave de Fá, ela está na terceira linha, tá? Essa daqui e essa outra clave de Fá está na quarta linha, porque tem os dois pontinhos indicando que ela está nessa linha, ok? Bom, a clave de Dó também segue o mesmo caso aqui da clave de Fá, né? Tem os dois pontinhos para indicar em qual linha que ela foi escrita, tá? E aí você vê que a clave de Sol não tem os dois pontinhos. Por que ela não tem? Ela não tem por quê? Ela só é escrita apenas na segunda linha, tá? Então, não é necessário colocar os dois pontinhos para dizer que ela é escrita na segunda linha, porque ela só é escrita na segunda linha. Então, esses dois pontinhos não se usam. Antigamente usava porque ela também era escrita, se não me engano, na primeira linha. E aí tinha que usar os dois pontinhos para saber, para não fazer confusão, né? Para você ter uma leitura mais fácil. Se olhar assim rápido e entender que ela está realmente, estaria no caso lá no passado, né? Na primeira ou na segunda. Mas atualmente ela só é escrita na segunda linha e por isso não usa os dois pontinhos, tá? Então, deixa eu mostrar aqui agora como que a gente vai pegar e escrever, né? Você mesmo vai fazer isso com o seu lápis aí no seu caderno para treinar. Olha, bem, você já viu como a clave é assinada na pauta, né? E ela está aqui novamente, nós estamos vendo. Elas estão aqui, né? Clave de Sol, clave de Fá. Nós já vimos que a clave de Sol é escrita na segunda linha, a clave de Fá na terceira e quarta linha, e a clave de Dó na primeira, segunda, terceira e quarta linha. Agora, na prática, se você tiver que escrever lá no seu caderno, né? Está estudando música. Como é que você faz isso? Olha, para fazer a clave de Sol, eu gosto de fazer assim, olha, eu dou uma voltinha aqui embaixo da segunda linha, tá? Uma voltinha sem encostar na primeira linha. Dou outra voltinha aqui por cima, tá? Depois eu continuo, dou outra voltinha aqui por baixo, encostando na primeira linha, aí subo, vou lá em cima, desço e pronto. Vou fazer mais um, olha, dá uma voltinha aqui por baixo, dá outra por cima, outra por baixo aqui, encostando na primeira linha, sobe, faz o laço e dez, tá? Então, a clave de Sol é bem simples de se desenhar, tá? Escrever, assinar, ok? A clave de Fá, olha, tem na terceira e tem na quarta linha. Lembrando, a clave de Fá na terceira linha quase não é usada, ela é mais usada na quarta linha, tá? As duas claves mais usadas são a de Sol e de Fá na quarta linha, tá? A clave de Dó quase não é usada, né? Mas ainda existe o uso, sim, e parece que a viola clássica usa na terceira linha, se eu não me engano, tá? Mas, basicamente, se você entender bem aqui clave de Sol e Fá, então você tá bem servido aí, tá? Clave de Sol e Fá na quarta linha. Inclusive, violão é clave de Sol, piano usa clave de Sol e Fá na quarta linha, ok? Então, vamos lá, pra fazer a clave de Fá, você vai fazer uma voltinha aqui em cima da... Se for na terceira linha, né? Pega aqui a pontinha dela aqui na terceira linha, faz uma voltinha aqui e encosta aqui na primeira linha, pronto. Olha lá. Vou fazer de novo? Mais uma? Ó, faz aqui, encosta aqui na terceira linha, faz uma voltinha aqui, vem aqui na primeira linha, encostou, pronto. Foi. Na quarta linha é a mesma coisa, só fazer um pouquinho mais acima, né? Você vem aqui, dá uma voltinha e encosta aqui na segunda linha. Aqui eu não sei escrever bem, né, gente? Vamos fazer mais uma, vamos ver se sai melhor. É, parece que ficou um pouco melhor, né? Então, tá aqui. A clave de Dó, vou até fazer nessa outra pauta aqui. Você vai fazer um símbolo aqui, parecido com um B, né? Faz duas barrinhas aqui, ó. Faz um negócio aqui parecido com um B. E pronto, coisa horrorosa, né? Mas, se você escrever isso na pauta, com certeza vão pensar que é a clave de Dó. Tá horroroso isso aqui, né? Mas é assim mesmo. Tem gente que tem a letra bonita, eu não tenho. Enfim, e também não usa essa clave não, tá? Então, pra mim, deixa rolar. Vai assim mesmo. Ó, aqui na clave, na segunda linha, eu vou fazer isso aqui, ó. Faz aqui, faz essa, esse negocinho aqui, na linha que ela vai ser escrita, né? E bota os dois pontinhos. Isso, alegria. Na terceira linha, vai ser algo parecido com isso aqui, né? Com o tempo, você vai ficando craque nisso, se precisar, tá? É importante escrever pelo menos uma vez na vida esse negócio, porque de repente você pode, talvez, sei lá, fazer alguma prova pra algum concurso, alguma coisa assim, que requeira algum conhecimento musical e vem um negócio desse aí pra você fazer isso. Se você não fizer direito, vai se dar mal, né? Então, faça isso pelo menos uma vez na vida pra você não se pega aí de surpresa, né? Vai que aconteça. Tá bom? Então, hoje eu queria falar com você somente isso, sobre o uso da clave, sobre como que você, quais são as claves, né? Como que a gente escreve ela na pauta e pra que que serve a clave, né? A clave serve pra dar nome, nomes às notas. Mas esse assunto nós vamos ver no próximo vídeo com bastante detalhe, tá? Então, se você gostou desse vídeo, você vai curtir e compartilhar aí com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.